Um salve ao Fomegarão de Maceió que tá aqui presente, Recife, São Paulo, Vítor Jardim de Santa Catarina, Piauí, beijão, para Mirim, Maria, um beijo, Simona, um beijão também para a minha família Sampaio, para Gegel, a Lili Bell, Suzumi, Piauí, Dona, que é um cobrudo, né? Boa noite, Roly, beijão, amei, beijão, amei, beijão, amei. Boa noite pra quem é De Boa glúte, diga aí! Aí meu bloco vai fazer a rodinha e vai sair do chão e pega no ombro. Aí meu bloco vai fazer a rodinha e vai sair do chão e pega no ombro. Aí meu bloco vai fazer a rodinha e vai sair do chão e pega no ombro. Aí meu bloco vai fazer a rodinha e vai sair do chão e pega no ombro. Aí meu bloco vai fazer a rodinha e vai sair do chão e pega no ombro. Aí meu bloco vai sair do chão e pega no ombro. Aí meu bloco vai sair do chão e pega no ombro. Aí meu bloco vai sair do chão e pega no ombro. Aí meu bloco vai sair do chão e pega no ombro. Aí meu bloco vai sair do chão e pega no ombro. Aí meu bloco vai sair do chão e pega no ombro. Aí meu bloco vai sair do chão e pega no ombro. Aí meu bloco vai sair do chão e pega no ombro. Aí meu bloco vai sair do chão e pega no ombro. E chega no ombro. Chegou o Jareká Ravá Lindo, lindo, lindo Segura Segura, segura